Extra, 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 olha o Zé jogando uma das suas melhores partidas Deixa eu só mostrar rapidinho aqui, esses três tentos aqui é do time do Zé 3x0 pra nós E tá de 11 e os caras vão mandar agora e vão ganhar 3x0 não, tá 11x3 Olha o time é o Zé, o corintiano lá, o pavarote O corintiano é o amamentador Ai caramba, foi o paquato, mas eu vou deixar, vai que ganha nessa Ah, passou pro Toninho? Passou? Meu sobrinho lá em casa, eu sei lá na presa do truco Isso aí vai chegar lá na empresa Vai passar do pavarote não? O pessoal da empresa lá sabe que eu sou campeão aqui Sabe que ele é presidente Campeão Nossa senhora Bom, pelo menos eu não tiro o chafé pra ninguém Não, eu não preciso falar mais nada, a reação do pessoal já prova que ele é campeão aqui É melhor eu escutar isso do que ser surdo Só filmar você aqui, vai pra tela Eu não vou mais ficar perdendo duas horas tirando sua cara daqui não Filma o barril aqui Filma aqui, a cara dele é só de raiva agora, olha lá Isso Faz uma propaganda do Uber, né Do Uber, é Aquele ali é o cara que dá o truco a mais, viu gente Pega a linha Qual que é a linha do Ceará? Qual que é a linha do Ceará? A linha que o Ceará faz O Nesp Pemete O Nesp Dutra Se você estiver precisando de dinheiro, você passa na linha do Ceará que é o Nesp Pemete Você dá cincão pra ele tirar três Quanto que é o Pass 4, 50 e ele te volta 100 reais, 20 reais, 30 reais Se tiver precisando de comprar um corote, se tiver precisando de comprar qualquer coisa você vai lá Capinha de celular, já era Já tem entrega no celular novo Aí você dá pra pagar a parcela do celular Não, mas o Claudinho, o cara ali tava vendendo o celular por 300, o Claudinho quer comprar por 100 Aí o cara vende por 200 e ele fica querendo brigar com o cara Queria brigar com o cara lá embaixo, o cara lá embaixo que vende o celular Mas se ele quer falar do Ceará, ele ia andar na linha do trem Juntava mais dinheiro e comprava o celular Já era Eu tava filmando porque o time do Zé tava com 3 Será que você ficava até 11 só de... O Ceará, e aí, Ceará? Não vai mais não Não? Não Eu sou seu amigo, Zé, pode ficar sossegado Pois é, se eu sou a seu favor, ninguém será contra você Pode ficar a pampa Ah, tem que ir Comecei a filmar porque o Zé tava com 300, mas agora... Olha o tamanho, ó Filma aí Olha o tamanho, ó Falei alto Olha, tá bem, Zé? Depois que eu aei no tomo, já fizeram... Muito obrigado, então, Marcelo Aí Mudar esse jogo, é assim que ganha o jogo Aí Se o Zé ganhar, eu vou ter que apagar esse vídeo, hein Se ganhar, vai pra 7 5 Morreu, Toninho Aquele ali é o amigo dos adversários, Toninho Só dá mania pros caras Que é do mal Paparoletópolis pro Grêmio Acabou de falar aqui, que ele fala lá na empresa, que ele é campeão aqui na mesa no Ceará Diz que é campeão Não sei, só se foi, ele disse que não tira o chapéu pra ninguém aqui É, esse aí que eu tava querendo Perdeu Ferrou? Ferrou 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 Epadrilha Epadrilha Tem que jogar o 3, gente A primeira, gente Eu não joguei Tá certo Eu não joguei Você ganhou o Tento? 3 3 Tento Caramba Mostra quem fez com a gata Vai aí Ah, é? O campeão Pupilo, pupilo do Ceará O ranking do Jair O ranking do Jair O ranking do Jair Estara que joga bem Mas eu tô de mão Não ganhou Cuta, já tá com 8 já, Zé? Você vai querer ganhar essa queda? Não É porque é outra O que é esse? Vamos pro Ceará não perco Hã? Vamos pro Ceará não perco Você é campeão O que você falou? Campeão do que mesmo? Da burrice Ô Ceará Não perde Ô Ceará, o Dedé confirmou aqui que você é campeão mesmo Mas não perde Lógico que não Vai matar a espadinha É, você vai ser obrigado a jogar a espadinha Aí ele mata 7 copas Aí tem 7 anos O Ceará O Ceará, o Dedé confirmou aqui que você é campeão mesmo Concentrou Só que ele falou que é da burrice Vai concentrando Ele vai fazendo assim já, ó É só você confirmar, ué Fiquei até animado agora Ah, então Não Não Vira essa boca pra lá, Café Eu tô filmando O Zé não pode ganhar quando eu filmo Já correram? Já, já correram Ó Deixa eu contar o jogo Nossa Theo, vai filmando Ó Ó Deixa eu ver o tom Eu não jogo Ah Ó, vocês são muito molengo, meu Vocês são muito molengo Tá melhor que aquela hora Não Não é que tá melhor Não Foi o erro Osbardo 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 O Bahia tá dando carta, vai enfiar a queda no Toba Vê mais de ouro aí Ah, eu tenho um balé de pau Ah, então bora levantar, pode soltar o jogo Falei? Pode soltar o jogo Pode soltar o jogo, sai Zé É Zé, levanta, levanta Ah tá, pensei que não é sair da mesa não, né? Joga uma carta Agora eu vou jogar o 3 Isso, parceiro de migalha O Toninho não sabe contar Além dele dar mania para os parceiros Para os adversários Agora ganhou Agora ganhou Agora ganhou Um 3 Pelo amor de Deus O Zé não perdeu Tem carta aqui, o pai deu carta O Zé, perdeu? Perde do mesmo jeito O ouro ganhou As nossas estatísticas estão corretas O Zé perdeu Tá tudo normal Tá tudo legal José, você tem algo a declarar? Tenho O que? Vou dar o lugar O Zé, você tem algo a declarar?